Agora, percebam a ousadia dos criminosos em Acari. Eles fizeram uma arrastão na residência, em uma residência. Veja a ação dessa dupla aí que você tá vendo agora na tela. Tudo escuro, a loja marcava 1h38 da madrugada. Eles vão passando na rua aí, aquela cidade tranquila, né? Aquele clima tranquilo, aparentemente tranquilo na cidade. E aí, de repente, eles vão chegando. Tem partes aí, né? Várias partes dessa cena, desse crime. Arrombando o portão, conseguem arrombar o portão. Olha só o que acontece. Mas tinha gente dentro de casa. Então, com o rosto todo fechado aí, com camisa, com blusa, uma pessoa percebeu a ação, né? Percebeu, ó, imediatamente. Quando eles estão entrando, arrombando o portão aí, uma pessoa viu, abriu, mas certamente tentou correr. E eles conseguem derrubar a porta com muita força. Reforço pra vocês, isso aconteceu no interior, isso não foi na capital, né? Isso não foi no Rio de Janeiro, vamos assim dizer. Isso foi no interior, em Acari, que também está enfrentando, né? Essa situação difícil sobre a insegurança. Veja novamente, 1h38 da madrugada, todo mundo dormindo em casa. Eles chegam, abrem esse portão da residência aí, ó. Tá vendo na calçada? Sobem essa escada pequena, né? Arrombam esse portão da residência. Ou seja, portão, porta. E mesmo com toda essa segurança, os bandidos conseguiram entrar. Olha, uma pessoa abriu, percebeu. Mas eles já vêm com a arma, né? Pra arrombar a outra porta. Ou seja, toda essa estrutura, os bandidos ainda conseguiram entrar na residência? Conseguiram entrar na casa? Então, você tá vendo aí, infelizmente, o relógio marcava 1h53 quando eles saem, 1h42 quando eles entraram. Quando eles arrombam a porta, o relógio marcava 1h42, 1h53. Depois de mais ou menos 9 minutos, eles saem dessa residência aí. Certamente, depois de deixar esses 10 minutos de terror pra essa família, que infelizmente passa por essa situação que você tá vendo aí na tela agora, né? A Cari, bandidos que fizeram arrastão em uma residência. A gente até pede, quem tiver alguma informação, mas tá tudo fechado a cara aí, ninguém consegue ver. Mas pelo corpo, né? Pelo corpo, de repente, se você tá acompanhando no interior e conhece, link pra polícia pra entregar esses bandidos. Tá aí. Líder.